Salve! Não, não, senta! Senta! Não, não, senta! Não, não, vai sair legal! Senta! Então tem que ir dançando! Dançando! Gravar, gravando! O o o o o Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a tensação A destilação e a coagulação Trazem consigo gadinhos Vasos de vidro, potes de louça Todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas 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 estão chegando os alquimistas